E aí galerinha ligada no meu canal, beleza que vocês? Faz tempo que eu não gravo, mas estamos aí de volta. Galera, eu estou numa cidade vizinha aqui e vim gravar um dia depois da tempestade. Olha, aqui é onde ficam os livros que os caras deixam aqui no parque para quem quiser ler o livro. Não sei se vai ter livro lá dentro. Não, está cheio de neve. É isso aí galerão. A tempestade que durou quase 24 horas acabou. Hoje temos um dia bonito de sol e olha que espetáculo. É muito lindo, é frio, mas hoje não está tão frio. Eu vou tentar passar aqui, mas bem devagarzinho para não cair. O tombo que as pessoas caem aqui é incrível, beleza? E isso aqui eu só quis mostrar para vocês. Olha como o parque fica depois de 24 horas de neve. E não está um frio assim insuportável. Mas está um espetáculo muito bonito. Muito, muito bonito. E tudo garante que essa foi a última nevasca do inverno. Acabou. Até que enfim esse frio acabou. Ontem estava marcando menos 10. Hoje está marcando 4 positivo. E 4 positivo para nós é verão. Aí, olha que bonito. Aí um estádio de futebol do Rio River. Beleza galerinha? Esse é o último, a última tempestade de inverno que nós vamos ter aqui. Acabou. Agora que vem o verão. Beleza? Tem que andar bem devagar aqui, porque senão o rola é garantido. E o rola é feio aqui, mano. É que parece que se estoura tanto. Também se eu cair daqui, eu processo a cidade e venho uma indenização. Aqui as coisas funcionam. Se você cair e escorregar em uma calçada com neve, o proprietário da casa é obrigado a pagar a pessoa. Aí. Deixa eu tentar ir aqui. Aqui. Aqui também escorrega também. E olha que lindo. Perfeito, perfeito. A natureza é perfeita. Nossa, a natureza não erra nunca. Magnífica. Beleza? Então galera, esse vídeo foi só para começar a dar o anúncio do verão que vem vindo. E aí sim vai ter muito vídeo da hora, muita coisa bonita. E aí vocês que estão inscritos no meu canal aí, se prepara que eu vou mostrar muita coisa legal agora na temporada de verão. Vocês vão ver que o verão aqui é totalmente diferente do que vocês estão vendo aqui. Eu vou vir nesse mesmo parque no verão, vocês não vão acreditar que é o mesmo parque. Beleza? Então é isso aí. Me despeço. Com essa imagem maravilhosa da neve. E brilha. Brilha, brilha, brilha. 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 Falou, galerinha. Fui. Brilha. Brilha. Obrigado.